A penhora de imóvel que foi objeto de sessão hereditária é questionada na Justiça depois que outros herdeiros foram reconhecidos. De acordo com o processo, um imóvel herdado por duas mulheres foi objeto de várias sessões de direitos hereditários. Na época da sessão original, acreditava-se que existiam apenas essas duas herdeiras. Mas depois, dois outros herdeiros foram reconhecidos em investigação de paternidade e questionaram a negociação do imóvel. As duas mulheres foram condenadas a pagar mais de dois milhões de reais e a penhora do imóvel foi determinada nesse processo. A atual possuidora do imóvel entrou na Justiça contra a penhora. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o negócio jurídico era válido, já que na época da sessão não se sabia de outros herdeiros e levantou a penhora, além de reconhecer a possibilidade de embarco de terceiros. Mas o espólio do herdeiro reconhecido tardiamente entrou com recurso especial no STJ. Alegou que houve venda do imóvel antes da finalização da partilha, sem autorização judicial e após o trânsito em julgado da sentença na ação de investigação de paternidade. No entanto, o relator ministro Vilas Boas Cueva ressaltou, entre outras coisas, que a sessão sobre o imóvel ocorreu mediante escritura pública em janeiro de 1997, quando ainda estava pendente a apelação no processo de investigação de paternidade, julgada apenas em agosto daquele ano. Desta forma, os ministros da terceira turma confirmaram o acordo do TJ de São Paulo, que reconheceu a possibilidade de embarcos de terceiros no processo. Legenda por Sônia Ruberti